O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão se reunir para começar a acertar os pontos para a tramitação da reforma tributária. Depois de ser aprovada pelos deputados, o texto agora deve entrar na pauta de votação dos senadores após o recesso parlamentar. O encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dos principais articuladores da reforma no Congresso. As conversas entre o Senado e Palácio do Planalto devem nortear os próximos passos da tramitação da reforma tributária, como a indicação do relator. A lista dos mais cotados inclui os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Otto Lencar, do PSD da Bahia e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O relator da proposta na Câmara, Agnaldo Ribeiro, esteve com Pacheco nesta segunda e se dispôs a ajudar no aprimoramento do texto. Tudo aquilo que for questionado, a gente está à disposição para ajudar os senhores e senhores senadores a construírem o aprimoramento desse texto. Aqui no Senado, a reforma tributária começa a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça. Mais parlamentares pressionam para que o texto também passe pela Comissão de Assuntos Econômicos. Como os senadores devem fazer uma análise aprofundada, o texto já chega aqui na casa com a expectativa de sofrer alterações. Ainda assim, o governo espera ver a reforma aprovada entre setembro e outubro. Na reta final da votação, na Câmara, os deputados tiraram do texto a prorrogação de benefícios fiscais do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para montadoras de automóveis do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Um ponto que aliados do governo pretendem tentar reverter durante a votação no Senado. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento e Indústria, disse acreditar que o texto da Câmara não vai mudar muito. Já foi para o Senado, bastante redondo, agora são pequenos ajustes no Senado. E há uma reforma que eu diria que traz eficiência econômica. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.